Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre a incrível biografia do Tolstói escrita pela Rosamund Barthold. Essa aqui não é a única biografia do Tolstói que vocês vão encontrar por aí, é a primeira que eu leio e já recomendo muitíssimo para vocês, gente, que biografia bacana. Eu já li e já tem vídeo aqui no canal um livro escrito pelo Tolstói chamado Infância, Adolescência e Juventude, na verdade são três livros, né, que depois de um tempo os editores resolveram juntar em uma edição só, mas a ideia do Tolstói quando escreveu aqueles três livros era de ter também um quarto livro chamado Velhice. Esse plano não dá muito certo, mas a gente tem acesso a esse livro, eu tô deixando a capinha aqui do lado e aqui no canal eu fiz um vídeo separado para cada uma dessas partes. Nesse livro que eu estou comentando com vocês, o Tolstói vai fazer, na verdade, um romance autobiográfico. Então assim, o personagem principal desses três livros, né, que vai contar essa história para a gente em primeira pessoa, é um rapazinho com muito do próprio Tolstói. Então ele vai lembrar ali das memórias de infância, da adolescência e da juventude, como o próprio título diz, não é mesmo? E vai contando para a gente alguns causos, assim, da família, da escola, algumas passagens muito tristes, né, o Tolstói perdeu então os pais quando era muito jovem, ele fica órfão aos oito anos de idade, ele é criado ali por tias, avós e tudo mais. Ele vem de uma família aristocrática russa, então é sabido que existia um Tolstói, assim, muito próximo de Pedro Grande, por exemplo, enfim. Mas conforme a gente vai lendo aqui na biografia, né, os relatos a respeito da vida dele, a gente vai perceber que a vida do Tolstói não foi tão fácil assim. Apesar de que ali na juventude existe a partilha, né, dos bens dos pais, então ele e os irmãos acabam recebendo uma herança bem gorducha, e aí é lógico que ele vai ter um momento, assim, de despirocamento, digamos, em que ele vai gastar todo o dinheiro com jogatina, mulheres e coisas do tipo. Na verdade, acaba sobrando uma boa parte disso, dentre elas uma propriedade que é mencionada aqui trocentas vezes, eu não vou me lembrar agora, vai aparecer escrito aqui do lado. Bem, essa propriedade foi transformada pelos próprios filhos do Tolstói, depois da passagem dele, em um museu do Tolstói mesmo. Então ali, o próprio Lenin era um cara que gostava muito do Tolstói, escreveu artigos sobre ele também, foi ele quem possibilita, então, a criação desse... na casa onde viveu Tolstói. E o interessante da gente acompanhar uma biografia tão extensa, né, também baseada em documentos, em cartas, Tolstói escrevia muito, a esposa dele também era uma... não vou dizer biógrafa, mas ela acabou escrevendo sua própria autobiografia. Então a gente, aqui nesse livro, a gente vai conhecer, então, a história do Tolstói, do ponto de vista das pessoas que o acompanhavam, que escreveram sobre ele, do ponto de vista dele mesmo, a partir das cartas que ele deixou, entradas de diário e tudo mais, e também do ponto de vista dessa esposa. Então a gente tem uma imagem meio que tridimensional mesmo do Tolstói aqui, uma imagem bem completa. Então ele tava bem longe de ser um santo, mas num dado momento da vida dele, por exemplo, ele resolve cuidar dos mujiques, né. Então ele vai abrir ali escolas, né, pros filhos dos mujiques que trabalham pra eles, porque assim, naquela época, quando você comprava uma propriedade, você comprava também os mujiques que trabalhavam naquela propriedade lá na Rússia. E eles passavam a ser, então, sua... como eu vou dizer? Sua obrigação, enfim, esqueci a palavra agora. E ele, num dado momento da vida, passa a ser um cara muito preocupado com o social. Então ele tenta, de todas as formas, educar essas crianças, ele vai criando uma própria cartilha e, enfim... Tolstói, durante muito tempo, foi um educador. Depois dessa fase educador, ele ainda passa pela fase religiosa, digamos assim, então é meio que criada ali uma seita chamada tostoísmo. Durante muito tempo, ali na Rússia, você tinha as pessoas que seguiam Tolstói, assim, religiosamente, né, o tostoísta. E o que ele fazia, na verdade, era pegar ali a Bíblia e dar uma nova interpretação pra tudo aquilo que estava escrito ali. Então ele ia contra a Igreja Ortodoxa, o que acaba criando um problema bem grave pra ele. Ele é escondido num dado momento. Além dele ter esse problema declarado contra a Igreja Russa, ele tem também um problema seríssimo com o Nicolau II. Então Tolstói morre em 1910. Então ele pega boa parte do reinado ali dos últimos Romanov. Ele não concorda com nada, já tá naquele momento em que, né, basta. Ele era a favor da Revolução, mas uma Revolução sem armas. Então, assim, eu não fazia ideia disso, mas aqui nessa biografia, né, a gente tem ali artigos que ele escrevia e coisas do tipo que vão meio que servir de base pras ideias que os bolcheviques propagavam. Então os bolcheviques também eram muito fãs de Tolstói. Na época em que Tolstói era vivo, ele era considerado o grande romancista russo. Então, pra vocês terem uma ideia, ele foi contemporâneo do Turgenev, do Chekhov, do próprio Dostoyevsky, mas ele tinha um problema tenebroso com Dostoyevsky, porque o Dostoyevsky, ele era um radical, digamos assim, e o Tolstói era completamente contra todas as ideias do Dostoyevsky, vice-versa. Então, assim, mas o engraçado é que uma das coisas mais interessantes aqui nessa biografia é a gente acompanhar o dia da morte do Dostoyevsky, né, em que Tolstói vai lamentar muito a morte dele. Tem um momento aqui que eu achei demais aqui nessa biografia, em que o povo mesmo vai fazer uma celebração a Pushkin, né, que é considerado o grande pai da literatura russa, né. Então, eles fazem esse evento maravilhoso pra Pushkin e estão lá o Turgenev, o Chekhov, o Dostoyevsky, todos eles se abraçam e Tolstói não foi. Então, assim, as diferenças que esses outros autores tinham, eles resolveram ali naquele evento e o Tolstói continuou ali, emburrado com o Dostoyevsky, mas quando ele morre, ele vai reconhecer ali a sua importância. Inclusive, eu não li isso aqui, mas dizem que o último livro que Tolstói estaria lendo, né, antes do seu falecimento, seria então Os Irmãos Karamazov. Vai saber o que ele achou desse livro, não é mesmo? Então, outra coisa muito interessante aqui nessa biografia é a gente ir acompanhando a transformação dessa figura. Então, a gente tem ali a criança mimada, o jovem esbanjador de dinheiro e loucão e etc. O cara que vai pra guerra, então ele estava lá em Sebastopol. O escritor que começa a surgir a partir daí, a pessoa que vai levar muito a sério a literatura, a pessoa que vai levar muito a sério os problemas dos mugiques, o cara que vai contra a igreja ortodoxa, enfim, gente, e Tolstói viveu, sei lá, umas 10 vidas, né, no período em que ele esteve vivo. Ele viveu mais de 80 anos, se eu não me engano. E tem aqui no livro também alguns depoimentos de pessoas que conviveram com o Tolstói, né, e vão dizer que ele tinha, né, essa figura meio assustadora, né, então ele tinha um olhar muito pétreo pra falar com as pessoas, as pessoas se assustavam um pouco com ele, se sentiam intimidadas. Isso a gente vai vendo aqui nas ilustrações e nas fotografias que estão no livro também, ó, aqui tem o Tolstói lendo todo sisudo, enfim. Ele era um homem sério, fez muitas coisas em vida, né, escreveu muito, deixou um legado grande aí, mas em família a coisa era mais complicada, né, então o relacionamento que ele tinha com a Sônia, né, sua esposa, era um relacionamento muito estranho, então é um momento ali em que um amigo do Tolstói vai fazer todo um relato de como ele corria atrás das mocinhas ali, as filhas, né, dos mugiques. Então tem esse lado também mais complicado do Tolstói, que a autora do livro não deixou de lado pra gente. É uma biografia bastante completa, e assim, a minha única ressalva é com relação a essa edição. Eu vou dizer pra vocês direitinho, esse livro aqui eu recebi da editora mesmo, na época do lançamento, que foi em 2013. Essa edição que eu tenho em mãos, então, é a primeira edição. E assim, gente, temos um problema grave de revisão de texto aqui. A Camila do Viadiando, eu vou deixar o link pro canal dela lá embaixo, já tinha me alertado pra isso. E assim, tem alguns erros ali, a gente vai ter troca de nomes de personagens também, porque aqui nesse livro a gente vai ter também vários detalhes sobre a escrita do Tolstói. Então a gente vai saber o livro que ele estava escrevendo naquele momento, o processo que ele passou pra poder escrevê-lo. A gente vai ter aqui boa parte do livro também, sobre o período em que ele estava escrevendo Ana Karenina, que é um livro que ele não gostava. Então ele passou pra terminar aquele livro, o livro não ficou do jeito que ele queria, enfim, deu muito trabalho. E é uma coisa até impressionante, né, pra gente que já leu Ana Karenina e adora o livro, né, saber que Tolstói desprezava esse livro. Mas, enfim, né. Então a gente tem esses erros também de trocas de nomes de personagens por aí, mas o que mais me incomodou foi a quantidade exacerbada de quê. Tem muito quê nesse texto. Eu até fiquei com vontade de pegar uma caneta, marcar texto e ir marcando quantos quês tinham em um capítulo, mas me deu preguiça, acabei não fazendo isso. Mas a quantidade de quês aqui nesse texto é impressionante. É como se a pessoa, né, que tivesse escrito esse texto, traduzido e revisado e etc., não conhecesse outras conjunções. É impressionante. Quando você pegar esse livro pra ler, se você tiver aí outra edição desse livro, quando pegar pra ler, repare nisso e depois me conta se ainda tem esse excesso de quês aí. Esse tipo de coisa acaba deixando a leitura muito cansativa. Mas o livro é excelente. Então se você quer saber mais sobre Tolstói, deixo a dica aqui pra vocês desse livro, que é maravilhoso, né, tirando aí as minhas ressalvas com relação à revisão. Foi muito bom conhecer um pouco mais desse autor, que eu gosto tanto. E é aquele tipo de biografia, né, bastante detalhada, que faz com que a gente, ao fechar o livro, né, depois do término da leitura, achar que a gente já, né, é íntima, né, da figura biografada aqui. Enfim, gente, livrão, fica a dica aí pra vocês. Vou deixar o link lá embaixo de onde vocês podem encontrar o livro. Se você nunca leu nada do Tolstói, leia, porque ele é maravilhoso. Você pode ler os contos, você pode ler as novelas, os romances, enfim. Tudo que eu já tiver lido e feito vídeo sobre Tolstói aqui no canal, vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhada também, caso se interessem. E é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.